Então só depois que a gente vem pra essa alquimia moderna Mas muito legal o que você traz Porque além dos banhos Por exemplo, você citou os essênios Eles também tinham várias regras Não mentir, não caluniar Não cobiçar Tinham várias questões de purificação de atitude E aí a gente vê isso nos pitagóricos A gente vê isso nos jainistas Lá da Índia Nos vedantinos Certos cuidados de prática De meditação, de purificação De virtude Que vão levar então a práticas mais avançadas Da alma no futuro São grupos, no geral Celibatários O que não quer dizer que a relação sexual Seja um pecado Como a igreja levou Mas nessa prática o que está sendo levado É a união na alma Talvez eles já tenham Tido seus casamentos e agora eles estão em outra Só a questão da gente Não diferenciar Não transformar também Em sujeira O que a igreja transformou Como tabu Como sujo Pecaminoso Essa coisa assim Não é isso É só a gente entender Que essa transformação Vem de um entendimento De uma sabedoria De uma atitude De uma virtude E dos banhos Das atitudes na vida Os pitagóricos O não mentir O modo como a gente se alimenta Como a gente trata o próximo Tudo isso também é prática de purificação Então aproveitando o gancho Às vezes me perguntam Qual que é a prática agnóstica Pô gente A gente está na nigredo Vamos começar só tentando ser menos mal Que já ajuda Porque a gente quer lá A prática mega avançada Da alquimia Dos códigos secretos Não sei o que Mas você não dá conta De não xingar seu vizinho De não ter raiva do seu sogro Sei lá Mas vejam o que os alquimistas Estão dizendo Que é transformar o chumbo Em ouro Eles não estão falando Em eliminar o chumbo E arranjar ouro De outro lugar O ouro está nesse chumbo Ele só precisa ser Transformado em nós Porque muitas vezes Quando a gente começa A buscar um assunto De um caminhar espiritual Uma religião Uma prática Alguma coisa Às vezes o ego gosta Aí ele fica cheio de si Agora eu vou ser bom Eu vou ser santo Eu vou comprar os cristais Eu vou fazer a prática tal Eu vou E aí na verdade A gente está só aumentando O ego E não transformando É sempre uma auto-observação constante Quando a gente está levando a sério Esse processo